Se passava por pastor de igreja evangélica. Rapaz, isso vem sendo... Não é novidade não, viu? Está virando moda já. Esse daí só se fosse pastor alemão. Da igreja evangélica não era. Ele foi preso ontem. Cidade Farias de Brito, no Ceará. Aí você diz, Paulo Leto, eu estou assistindo ao Correio Verdade, da TV Correio da Paraíba. O que danado eu tenho a ver com um cara que foi preso no Ceará? Ah, eu explico, calma. Ele é suspeito de homicídio, esquartejamento, ocultação de cadáver do produtor rural Luiz Weber Antônio de Faria Júnior. Esse crime, a vítima é essa. Você inclusive viu aqui no Correio Verdade, quando esse homem foi morto e o corpo dele foi encontrado. Esse crime aconteceu na cidade de Itaporanga, Vale do Piancó, Sertão da Paraíba. O repórter Michel Bruno é quem traz os detalhes e você vê mais esse caso de polícia agora na tela do Correio Verdade, vai. O acusado estava no interior cearense fazendo passar por um pastor religioso, atuando como um pastor religioso, só que a polícia civil foi lá e cumpriu esse mandado de prisão contra ele. O GTE concluiu pelo indiciamento de dois indivíduos. O principal investigado, que foi preso hoje no estado do Ceará, na cidade de Farias Brito, e um segundo indivíduo que teve participação na ocultação do cadáver. O nosso GTE representou pela prisão preventiva desse indivíduo há cerca de 90 dias. Foi deferido a prisão preventiva dele. Ele foi apresentado na delegacia de polícia civil de Crato, no Ceará, onde vai aguardar a audiência de custódia e, após os trâmites legais, deverá ser recambiado para a cadeia pública de Itaporanga. A vítima, o senhor Luiz Weber Antony de Santos Júnior, de 60 anos, Júnior de Nereida, ele desapareceu em agosto de 2022 e só foi encontrado em abril do ano passado, esquartejado aí com as investigações já concluídas, apontando para a participação desse preso. Olha só, preste atenção. Agosto de 2022, ele sumiu. Abril de 2023, o corpo foi encontrado. julho de 2024, o responsável foi preso. A polícia pode até tardar em alguns momentos, mas ela ultimamente não vem falhando, não. O que falta para a nossa polícia é apoio das autoridades, tá? E quando eu falo de autoridades, é quem está acima da polícia, tá? Mais equipamentos, mais treinamento, mais apoio. E apoio da justiça, através de leis que são feitas pelo nosso poder legislativo. E são os nossos políticos que estão lá em Brasília. Sabe por quê? Do que adianta prender um homem como esse? Responsável por esse bárbaro crime. Lá no Ceará, ele foi preso. Aí vem pra cá, ou fica lá, e dias depois vai pra casa e bota uma tornozeleira eletrônica, um wi-fi no mocotó, que sequer funciona. Sabe? Então assim, às vezes dá nojo. Às vezes dá nojo. De comentar algo desse tipo. Porque a vida desse homem, quem vai trazer de volta? Ninguém. A dor que a família está sentindo, quem vai fazer ela desaparecer? Ninguém. Agora muitas vezes fica uma sensação de dever não cumprido. Quando a polícia faz o seu trabalho, passa dois anos investigando, chega até o autor do crime, e depois vê ele saindo pela porta da frente da delegacia, ou da central de polícia, ou até mesmo do presídio, pra que ele possa responder em liberdade. Dorme com esse barulho.